Pois não, Giovanna de Boé com a doutora Vanessa, você pode abordar o assunto que você quiser com a doutora Vanessa, pode começar pelo Corinthians, pode ir para outra reportagem que nós já mostramos, dos pátios aí, acho que seria melhor começar pelo começo. Fala dos pátios aí, como diria o Juarez Soares, vamos começar pelo começo, saudoso Juarez, a grande equipe do Luciano Duvalle. Pode começar com o cara dos pátios, depois vamos para esse imbecil, desse racista aí. Pois não, Giovanna de Boé, deixa as duas na tela aí. Vamos nessa então, Datena. Quem nos atende agora é a doutora Vanessa Guimarães, titular aqui do 32º Distrito Policial que fica na Zona Leste. Doutora, hoje uma prisão importante de um funcionário público. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem está em casa também, como é que funcionava esse esquema e quais eram essas informações privilegiadas que ele tinha acesso. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos, boa tarde, Giovanna. Hoje nós deflagramos a Operação Saca Pátio, onde um escrevente do judiciário foi preso em razão de participar de uma organização criminosa que utiliza informações baseadas em documentos falsos para retirar veículos legalmente desapreendidos de pátios do Estado. E aí, com base em posse desses carros, ele conseguia revender para outras pessoas, é isso? É isso, Giovanna. Durante a investigação, nós apuramos que mais de 100 veículos foram retirados de forma fraudulenta dos pátios e, posteriormente, revendidos e estão circulando sem permissão, pois deveriam estar apreendidos. Ocorre que essa organização criminosa promovia ações cíveis de reintegração de posse para recuperar automóveis que nunca foram deles, fazendo uso de documentos falsos, induzindo os juízes dos fóruns que analisavam essas petições a erro, que deliberavam pela liberação dos veículos, expediam o mandado de busca e apreensão e, de posse desse mandado de busca e apreensão, eles retiravam os veículos do pátios para posterior comércio e interesse próprio. E esse homem, de primeiro nome, Marcelo, já vem fazendo isso há, pelo menos, da Atena, 15 anos. E não só aqui na cidade de São Paulo, né, doutora? Sim, nós temos informações que ele vem atuando, fazendo esse tipo de crime já há um bom tempo. E não só aqui em São Paulo. Temos informações que ele retirou veículos de Guarulhos, alguns veículos, dois veículos que nós encontramos foram apreendidos na cidade de Tocantinópolis, com apoio da Polícia Civil do Tocantins, a quem eu agradeço, que já estavam caminhando o sentido norte para serem revendidos no norte do país.